Bom dia, família! Mais um trabalho terminado. Eu fiz essa veste pra mim. Golo limpo na lateral. Eu coloquei esse ponto, ponto meia do avesso direito. Ela não tem costura na lateral. Aqui é a cava. Eu coloquei esse botão de mar de pérola. E ela fica abertinha, assim. Boto uma blusinha por dentro. E fica legal. O inverno já tá terminando, mas vai servir pra primavera, que também é frio. Boto uma blusinha fina. O sol tá dando aqui desse lado. Tá frio, tá. Dois graus negativos com muito sol. Aí, meu novo trabalho. Tchau. Em breve eu volto com um chale novo, tá bem? Já comecei a fazer. Tchau. Tchau. Vamos lá.